Aleluia, aleluia Todo lugar é comum até Jesus passar por ele Jesus está aqui nessa noite Esse lugar está sendo transformado No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Oh, diga não te deixarei Não te deixarei sem ver o milagre viver Clamarei até toda atenção Não te deixarei sem te ver o milagre Não te deixarei sem te ver o milagre No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo pode esmulgar Quando eu encontrar contigo Jesus, que tudo de ti sairá Oh, eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre Vem, clamarei até tua atenção Chamar, se preciso, mamute, não romper, romperei Só pra te tocar Eu não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre Vem, clamarei até tua atenção Chamar, se preciso, mamute, não romper, romperei Só pra te tocar O que preciso fazer pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Oh Senhor, estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver Teus milagres O que preciso fazer pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Diga, eu estou disposto a deixar tudo, Senhor Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver Teus milagres Não te deixarei sem meu milagre Vem, clamarei até tua atenção Chamar, se preciso, mamute, não romper, romperei Só pra te tocar Eu não te deixarei sem meu milagre Eu não te deixarei sem meu milagre Eu não te deixarei sem meu milagre Eu clamarei, eu clamarei, Senhor Se precisar uma multidão romper Romperei só pra te tocar 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 Que tem sido a canção mais conhecida do meu ministério Porque nós não podemos achar que é o fim Porque não é o que Deus planejou, querido Se eu e você decidirmos clamar ao Deus da restituição Ele é poderoso pra trazer de volta o que se perdeu, querido Eu não sei o que se perdeu na tua vida Mas eu sei que o Senhor é poderoso pra trazer de volta Se você crer que o Deus da restituição está aqui nesse lugar